Ainda falando da Série A, o Havaí só volta aos gramados no domingo, quando recebe o São Paulo na ressacada. Ontem, o clube divulgou nas redes sociais um vídeo com os bastidores da Vitória diante do Vitória. A gente separou um pedaço desse material. Vamos dar uma olhada? A gente tem que aproveitar o momento de hoje, o momento de entrar lá, poder mostrar o nosso máximo, poder mostrar a nossa força, não meter esforço. Quando falamos por todos, todos por um, é colocar uma rasgada lá, é chegar firme, é colocar ele ralar, devendo cornetar ele, é eu apoiar ele de novo. Então vamos lá deles, vamos aproveitar o dia de hoje, porque a gente não sabe o dia de hoje. O Williams domina a bola na meia, lançou para o Júnior Dutra, vai invadir a área, passou pelo goleiro, capricha o Júnior Dutra para fazer, bateu o nosso... GOOOOOOOL do Havaí, Júnior Dutra, o artineiro da Nação Azul. Muito feliz pelo gol. Muito legal o vídeo, né? Quem curte futebol, quem gosta desse esporte, sempre tem uma curiosidade para saber como é que são os bastidores de uma partida importante como essa. O Havaí vem divulgando aos poucos aí os jogos, os principais jogos do Leão. Eu já não soubesse que vocês gostam desse vídeo. Obrigado.